E a mulher de que vos falo é nada mais nada menos do que a Liloca, uma jovem que começou como bailarina e hoje é uma referência obrigatória quando falamos nas cantoras moçambicanas. Ela, de facto, tem feito toda a diferença e essa diferença tem a ver com o facto de que ela é uma jovem formada, não é? Podia ser hoje em dia uma advogada em alguma agência de advogados por aí, mas ela optou por seguir a carreira de música e isso deu bem. Aliás, quando eu vejo o percurso da Liloca, me lembra um pouco o percurso da J.Lowe, a Jennifer Lopez, que foi também, curiosamente, bailarina primeiro da Janet Jackson, irmã de Michael Jackson. Ora, Liloca também foi bailarina primeiro, até foi minha bailarina e ela sempre revelou ser uma jovem que sabia o que queria, persistente, firme no que ela queria, mas eu digo sinceramente, em momento nenhum me passou pela cabeça que ela viesse a ser mesmo cantora. Mas isso aconteceu, do mesmo jeito que a Janet Jackson também não sabia que J.Lowe, ou seja, Jennifer Lopez, seria cantora um dia e uma cantora mais famosa do que ela própria. Olha, já viram como o mundo é? Sonhar vale sempre apenas. Tenho o prazer enorme de convidar para abrirmos esta rubrica, esta rubrica que se chama Música Quente, a minha amiga e cantora Liloca, Ladies and Gentlemen. Uma salva de palmas! Obrigado pela presença. Uma salva de palmas para a Liloca. Obrigada eu. Fica à vontade, Fica aí. Fica à vontade. Antes de passarmos para a sua belíssima canção, que acho que vem mesmo a calhar, se tivermos em conta a data que celebramos hoje, A Mulher é Forte. Esta música tem como objetivo exaltar a mulher e mostrar esse lado forte da mulher. Obrigada, MC, pelo convite. MC Roja, o meu patrão, o patrão da música moçambicana. É uma honra estar aqui no seu programa e boa noite às nossas mamães ali. Boa noite a toda a mulher moçambicana que está a assistir o programa neste momento. Um feliz 7 de abril. Nós merecemos, nós somos fortes. Esta música, A Mulher é Forte, é mesmo para enaltecer a imagem da mulher moçambicana, porque ela precisa, precisa desta força, precisa deste encorajamento. E sempre que é possível, nós temos que empurrar e dar uma força, porque a mulher é forte. Maravilha. Maravilha. Olha, Liloca, é assim. Sempre teve, quando começou pela dança, esse bichinho de querer cantar sempre esteve presente ou é algo que veio um pouco mais tarde? Na verdade, veio mais tarde. Eu já comecei a dançar na escola, escola primária, e já integrei em vários grupos de dança. E o bichinho da música, na verdade, quem dança, canta, não é? Está sempre a escutar música e canta. Mas não era, assim, meu objetivo cantar ou ser um dia cantora. E o bichinho veio, dancei para si durante dois anos, que foi maravilhoso trabalhar consigo. Começou a vir um pouco antes ou muito antes o bichinho da música, mas foi algo que não foi logo no princípio. Eu, quando ainda comecei a dançar na escola primária e fui passando de vários grupos, ainda não imaginava que pudesse cantar ou ser cantora. Veio mais tarde o bichinho. Quer recordar alguns dos grupos pelos quais passaste antes de cantar? Te lembras? Sim, com certeza. Um dos grupos foi meu e este até veio um bocadinho mais tarde. Eu passei de vários grupos, já dancei na Associação dos Músicos Moçambicanos. Tínhamos um grupo lá chamado Amor da Noite. Fazíamos dança tradicional moçambicana, era muito bom. E antes disso, dancei na escola SOS e dancei no grupo do Mozinho, o professor Mozinho, Academia de Dança Tropical. Foram vários anos também que dancei lá. E depois criei o meu próprio grupo, que era Sweet Dance. E lá fazíamos uma mistura de danças. Para além de dança tradicional, também fazíamos dança contemporânea, dança moderna. E sempre foi bom demais dançar para mim. E depois surgiu este lado, que surpreendeu muita gente. Porque houve quem não acreditasse, mas tu foste persistindo. E na fé de que eu sou capaz. O que é naturalmente inspirador para muita gente que desiste no meio. Te passou em algum momento a ideia de desistir? Olha, patrão. O que eu posso dizer é que esta é uma grande virtude da mulher moçambicana. Ser persistente e ter foco. E eu tenho orgulho de ser esta mulher moçambicana com muito foco, com muita persistência. Eu sempre digo, quando eu quero uma coisa eu vou conseguir. Eu vou até o fim e eu vou conseguir. Na verdade é assim que nós temos que olhar as coisas. Passar pela minha cabeça, desistir, não. Nunca passou, mas hoje eu já tive um momento chato, um pouco triste. Foi quando fiquei grávida da minha primeira filha, a mais velha, a avólia. Foi o momento que eu senti que as pessoas parecem que me esqueceram. Porque depois dos quatro meses eu fiquei em casa. Aquela história. Foi a primeira gravidez, eu não sabia como lidar ainda com tudo isto, com a carreira neste caso. Então fiquei em casa, já não estava a gravar, não estava a aparecer na televisão. Aquilo que dizem, quem não aparece é esquecido. Foi algum momento? Eu fui esquecida e foi um momento... De ter alguma depressão? Foi sim, foi sim. Mas em momento algum pensei em desistir. Logo depois da menina nascer, fiquei uns mesitos e continuei. Sempre com foco, mas foi um momento triste. Porque parecia que as pessoas tinham esquecido e... É assim, quem não aparece é esquecido. E eu não apareci nesse momento. Fiquei uns bons meses. Mas como o tempo provou, Deus tinha preparado alguma coisa seguramente... Amém. Uma história diferente para a sua trajetória. Surge no meio deste seu percurso o Mistabal. Ele tem desempenhado algum papel especial neste seu percurso que tem tido uma tendência de crescimento como cantora. Ele é um bom parceiro neste quadro. Não só com o marido, mas a nível profissional. Claro, claro. Tem desempenhado um papel muito importante porque ele é meu manager também. E sendo manager, ele se preocupa com a minha carreira. Ele empurra, faz de tudo um pouco para que eu consiga alcançar os meus objetivos. Na verdade, eu é que digo. Eu quero uma música assim. Eu agora quero gravar. Agora eu quero fazer um vídeo. Então, ele como manager preocupa-se em trazer tudo aquilo que eu sonho à tona. Então, é a Bawito Music, que é uma equipe muito grande. É o Mistabal. E agradeço do fundo do coração porque há esta preocupação em ver a Liloka evoluir. E respondendo exatamente a sua pergunta. O fato de ambos serem artistas, isso facilita ou dificulta um pouco a vossa vida? Ai meu Deus, que pergunta. Nem sei, mas eu acho que facilita. Porque nós nos entendemos muito bem. Somos músicos, entendemos o que um precisa em dado momento. Apoiamos-nos quando ele tem que fazer um lançamento. Quando eu tenho que fazer, apoiamos-nos. Então, acho que facilita muito, ajuda muito. Obrigado.